Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, no vídeo de hoje eu quero que vocês me acompanhem, tá? Que nós vamos fazer uma mudança aqui na casa dos meus pais. Uma mudança no ambiente aqui da sala. Depois a gente vai ali pro escritório dele, mas vamos começar aqui na sala. Tá? Então se você gosta desse tipo de vídeo, assim, de mudança, de decoração, de ambiente, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito, tá bom? E me segue lá no Instagram que é arroba SP Paloma Underline. Então bora pra mais um vídeo! Gente, vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos a mudança que a gente vai fazer aqui no ambiente, tá? Já tá meio bagunçado, mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha gente, aqui é a sala do meu pai, tá? Ela é deste tamanho. Meu pai está ali, dá tchau pai. E a mudança que a gente vai fazer é que a sala estava toda aqui, na verdade, né? Depois da festa a gente deixou os sofás ali, mas ficou um espaço bem grande. E o que a gente vai fazer? A gente vai passar o rack e a sala toda pra aquele lado de lá. E desse lado aqui, que fica próximo à cozinha, a gente vai trazer a mesa de jantar dos meus pais, que já foi tirada há bastante tempo daqui da sala, né? E aí ficou só a sala mesmo. Então a gente vai transformar em dois ambientes. Ali vai ficar uma sala pequenininha e aqui uma sala de jantar. E aí a gente vai começar a transformar isso aqui hoje. Espero que vocês gostem de nos acompanhar aí. Gente, o meu tripé, que na verdade era do meu irmão, mas que estava comigo. Acabou de quebrar. Eu não abri, foi você. Foi ele que abriu. Foi ele que abriu. Agora a gente vai fazer uma gambiarra com cola pra ver se dá certo. Gente, é o único equipamento que eu tenho. É esse tripé. Porque eu só gravo vídeo com o meu celular. Meu celular já está pedindo socorro, já está pedindo arrego já. E aí o tripé quebra agora e eu vou ter um infarto desse jeito. Pelo amor de Deus. Eles estão passando cola ali, ó. Espero que dê certo. Cuidado no seu dedo de não ficar colado. Tchau, tchau, tchau. Gente, olha só. A gente vai mexer aqui nessa parte dos fios, ó. Porque ficava meio que uma gambiarrazinha assim, né? Toda casa tem esse tipo de coisa, né? E aqui a gente vai ter que dar um jeito. Porque o sofá vai ficar nesse lugar. Então não vai poder ficar assim. Então eu e meu irmão vamos dar um jeito aqui de arrumar. Vamos ver como. Pra dar certo. E aí Se inscreva no canal 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 E aí